Começou isso? É, eu sempre esqueço Acho que agora começou E aí galera Vim aqui pra fazer uma live surpresa Tava jogando Fallout 4 Quando de repente Dois destroçadores me apareceram E agora eu vou ter que matar eles Ou morrer, não é? Cadê aquela puta? Ali Vem putinho Vem putinho Isso, vai bem na minha granada Morre Ah não 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 O que aconteceu? Eu caí na torre Bate palma pra mim Tá certo? Bate palma pra mim Tá certo? Que bosta Que bosta Velho Vou fazer de novo Vou encontrar eles de novo Eu vou matar dessa vez Tá? Não 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 Então, vamos lá. Que droga, velho. Vou encontrar aquelas porras de novo. Pra cá. Roubando uns mortos. Eita porra. Filha da puta. 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 A CIDADE NO BRASIL Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Bye. Ah, tá com a perninha machucada, vagabunda. Assim fica fácil demais, queridinho. Assim tá fácil demais. O outro não sei, velho. Mas ele vai aparecer, pode ter certeza. Quando eu descer daqui, ele aparece. Eita. Matei. Matei. Ah, tem invasor ali embaixo. Ah, tá com a perninha machucada. 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 O quê? O quê? Essa arma que não marca ele. Esse bagulho eu encontrei. Foi foda-se. Eu vou descer e matar ela. Vou desligar esse negócio que tá me irritando. Cadê aquela puta? Cadê aquela puta? Estamos aqui com a perninha machucada. ali é o outro destroçador e aí e aí e aí o kite não morre ver O que é isso? O que é isso? Desapareceu aquela porra Olha ali, eu estou lá na frente O que? Eu estou lá na frente 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 Agora ele desapareceu Eu venci Por enquanto Não fala essas coisas Eu venci, eu venci e já era Eu estou lá na frente Eu estou lá na frente Eu tenho vontade de pegar de porta Ele fugiu que nem um bundão Eu estou lá na frente Eu estou lá na frente Eu tenho uma temperatura exposta Foda Mão de desestressador Eu estou lá na frente 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 Ou ainda pode ter outro por aqui Família de desestressadores Foda Você encontrou o ninho deles Você encontrou o ninho deles Estou caçando ele, não duvido que ele não vem Eu não estou caçando ele Mas vai para caçar Eu quero ver você matar Ele foi Ele desapareceu Ele literalmente desapareceu Porque se ele tivesse fugido Ia estar marcada no mapa Porque esse bagulho marca Mas ele desapareceu mesmo Que pena Puta que pariu velho Não velho Ele não desapareceu Esse daqui é outro Esse é outro Estou falando que você achou O ninho de desestressadores Você achou a casa de todos os desestressadores Agora fodeu Vai filha da puta Corre Corre mano Ah não velho Ajuda Sherry nunca cola Nunca cola quanto Nunca cola quanto Nunca cola quanto Ajuda Ninho de desespera Béli Como você consegue errar um alvo tão grande? Béli Foi a porra de um destroçador, filho da puta E agora eu vou caçar ele Ih, filho da puta Tem que ficar com a arma Tenho que pegar a minha arma mais forte Tenho que pegar O cara não erra não O cara não erra O cara não erra O cara não erra não erra O cara não erra não erra O cara não erra não erra Porra, filho da puta Matei, porra Filho da puta Agora eu tô pesado Mano, o cara não erra O cara não erra O cara não erra Já apareci Já apareci mais um desses Juro que eu morro aqui O cara não erra 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 Eu não manage O cara não erra Eu não errai Não, eu tô de cruzador mesmo, eu tô de cruzador mesmo Ô filho da puta, sobe na pedra, caralho 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 Matei essa porra de novo velho Agora eu sei que eu não posso ir pra qual lado? Pro lado que eu tô indo, porque eu preciso ir pra esse lado, né? Tudo bem É ali que eu não posso ir Tá bom, então é só passar por aqui Como é que eu podia encontrar o alien, né velho? Isso é foda Tchau 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 Tita 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 Vão reconhecer umas tita aí O que é a chave? Não tem a porra da chave Então vai ficar trancado Filho da puta 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 puta